Essa Maria se nega, veja que ela é Maria que não reconhece seus espelhos, seus índios, seus negros, seus ciganos, ancestrais, não pertencem a ela mais. Maria é superada do passado, ela não pertence a quase nada, ela não se enxerga mais em nada. Se das raízes oculto a sombra, aparente, aparentado o meu, me recusa a esconder, quero olhar e espelhar, quero a face tomada dos meus. Não estamos voltando atrás, me devolva essa história antepassada, que ela me pertence, eu não sei nada. Ela me aparece e é negada. Não estamos voltando atrás, me devolva essa história antepassada, que ela me pertence, eu não sei nada.